É tipo, passa uma semana de garantia. Passam uma semana lá e não lhe dão garantia. Porquê? Porque ele chega lá. Olha, isso só variou. Isso só variou. Olha, mas isto foi comprado. Não, não, olha, antes de mais, olha, isso é assim. Isso já variou há 15 dias. Só que, entretanto, tive um casamento, fui de férias, fui botar, fui parir, deu-me diarreia, fui despedido, fui a uma entrevista de emprego. Hã? E não tive tempo de cá vir. Porque isso já variou há 3 meses. Eu é que tinha lá, olha, pus ali, até põe um frigorífico com autoculado, só que é assim. A minha mulher também às vezes fode-me a cabeça, põe aqueles de autoculado, se eu já os confundo todos. Mas isso variou há 1 mês. Eu é que sou vinho agora porque eu sou um gajo muito ocupado, não é? Em vez de chegar lá, olha, há alguma coisa que se possa fazer. Se puder, pode. Se não puder, olha, olha, vamos tentar. Normalmente as pessoas acabam por conseguir. É a cena. O pessoal que não tem razão, entra logo, entra logo. Isto eu vou já, eu vou já. Eu já vai a pensar. Eu já vai com o diabo no corpo. Ele já entra por lá dentro. Eu já vou comer as filhas da puta. Eles pensam. É isso e não estão em móveis. Não estão em móveis. É assim. Não estão em móveis. É assim. As seguradoras dessas merdas, seguros de televisão, tudo gatunos. Mas são tão gatunos como aos clientes. Eu aí digo por experiência própria. Não de ser gatuno. Eu sou bandido, mas não sou gatuno. Eu sou do gangue. Isso aí, eu digo por experiência própria. A segura... É tudo... Quando forem a uma loja, vão comprar... Ah, fazer o seguro. Puta que te pariu. Manda foder o seguro. Ah, mas... Puta que te pariu. É o seguro, o antivírus. Puta que os pariu. Podem logo dizer, olha, nem comece. Manda foder essa merda. Tudo uma gatunice. Mas não são piores que aos clientes. Seguros de tanne móveis? É sim. A estatística é sim. Eu não vou dizer de onde é que veio a estatística, mas é realista. Tu tens o período do seguro, que pode ser dois anos, cinco, sete, treto. Nos últimos 30 dias do seguro, tanto faz o modelo do tanne móvel, nos últimos 30 dias, a porcentagem de garantias que são acionadas dispara centenas por cento. É uma coincidência. É assim, é uma coincidência. Isso é uma força... Eu vou explicar. Existe a lei da gravidade, a velocidade, essas leis físicas. E depois existe a lei do seguro, que é uma força universal, que é assim, quando está a acabar, o tanne móvel cai, é roubado, cai na sanita, antes de puxar o autoconismo, ainda por cima, o carro mijou, o carro passou por cima, foi atropelado por um combo, acontece tudo ao telefone, nos últimos 30 dias, do seguro de garantia estendida. Tudo. E não é roubado, o ladrão é atropelado, cai ao rio, portanto, uma boa porrada, dá-nos por água, tem tudo, tudo ao mesmo tempo. Ele ativa tudo. Chega ali, filha da puta, eu peguei 500 euros, agora botei o tubo de borna. Olha, esta merda, isto é assim, está partido e está roubado. Então, está partido ou está roubado? Não, roubou-me e perdeu. E eu fui lá buscar partido, que eu não sou desses, que eu não me deixo roubar. Eu fui atrás do gajo, portanto, eu fui roubado e partido. Portanto, você agora, se não é de roubo, é de furto. Se não é de furto, é de partido. Se não é de partido, há humildade, porque eu mandei o gajo ao rio. A alguma merda, você vai ter que mudar outro. Vai ter que mudar outro. E se não é assim, então vou assinar um livro de ramações, vou ligar à minha sogra, vou à SIC, e eu vou armar um 31 e ainda vou assinar a revista, como é que é aquela revista, que o pessoal assina, pensa que é o maior, a revista, a DEC. Não vou assinar a DEC. Oh filho, o DEC era um jogador.